Governador do Estado do Espírito Santo pela terceira vez, Paulo Hartung esteve no Palácio Piratini com seu colega do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. A crise da economia, das finanças públicas e os desafios estiveram na pauta. O nosso governador que vem enfrentando com muita firmeza os desafios do Rio Grande do Sul, particularmente os desafios fiscais, que são desafios enormes aqui no Estado. As crises são cíclicas, essa também vai passar uma hora, no pós-crise a gente chega do outro lado com força e com energia para ser portador das oportunidades do pós-crise. Essa é a minha esperança para o Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, para as diversas atividades econômicas no nosso país, enfim, para o nosso Brasil. Paulo Hartung veio para outros dois compromissos no Estado nesta segunda-feira, Agenda 2020 e palestra para o Movimento Brasil Competitivo, na sede da Fê Comércio. Acredito que nós estamos trabalhando também em conjunto no sentido de construir novas possibilidades para o país. A retomada e o aquecimento da economia deve partir de todos nós e os Estados, se não tiverem apoio da União, nem a União resolve seus problemas e nem o Estado consegue, evidentemente, alavancar a sua economia, desdobrá-la e criar condições para que tenha-se emprego, rentabilidade e oferecer melhores condições de vida para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto